Como a Lua e o Sol Estão em tudo o que nós vivemos Assim é o amor O primeiro amor que nós temos Nunca deixa de estar No melhor, no pior Sempre o vamos chamar Sentimento o maior Como o vento e o mar Não nos deixam para toda a vida Nunca nos vai deixar A primeira paixão sentida Mil paixões podem vir Mil amores são mais Se o primeiro sentir é que nunca se vai Nunca se vai Fica sempre em nós Escrito em nossos corações E gravado em nossa voz Como a canção das canções Fica sempre em nós Até onde a vida for Vem o que vier após Não dá para esquecer O primeiro grande amor Como a terra e o mar Estão em tudo o que nós passamos Assim é o verbo amar O primeiro que conjugamos Outro amor pode vir Até melhor talvez Mas vai-nos sempre seguir Nossa primeira vez A primeira vez Fica sempre em nós Escrito em nossos corações E gravado em nossa voz Como a canção das canções Como a canção das canções Fica sempre em nós Até onde a vida for Vem o que vier após Não dá para esquecer O primeiro grande amor O primeiro grande amor O primeiro grande amor Fica sempre em nós Escrito em nossos corações E gravado em nossa voz E gravado em nossa voz Como a canção das canções Fica sempre em nós Até onde a vida for Vem o que vier após Não dá para esquecer O primeiro grande amor O primeiro grande amor O primeiro grande amor Essa é a 거� station O primeiro grande amor Depois da vida for T enough O terceiro grande amor Ouçam em nossa voz